tá horrível tá horrível cara, que cheiro horrível oh oh, cara, horrível, horrível aproxima-se de mim aqui, eu peço nossa tá muito forte o cheiro pessoal, tá muito forte o cheiro aqui oh oh opa, cara, olha isso olha isso, pessoal, dá uma olhada nisso, cara olha isso, cara, dá uma olhada nisso aqui, pessoal olha isso, cara, impressionante, dá uma olhada nisso cara, olha isso, eu tô inteiro arrepiado pessoal, dá uma olhada aqui, olha isso oh 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 A CIDADE NO BRASIL 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 o lugar é bizarro hein pessoal, não sei se a câmera vai pegar legal aí devido a quantidade de claridade que são casas um pouco meio distante uma da outra, certo? mas vou estar mostrando para vocês e explicando também para quem está chegando no canal e ainda não conhece a história aqui do local, certo? aqui embaixo havia uma casa onde o senhor veio morrer aí dentro, faleceu aqui no local, certo? e as pessoas dizem ser assombrada como vocês já viram aí, ok? estou fazendo uma passagem rápida aqui, certo? já usei aparelhos aqui, já tivemos manifestações aqui no local, certo? esse aqui foi o lugar, opa, que estranho, esse aqui foi o local, certo? aonde morava um senhor aqui, veio a falecer aqui nesse lugar aqui, ok? você é louco, opa, eu estou escutando para lá o barulho também, vamos seguir aqui o barulho, certo? a casa está logo ali pessoal, tem mais uma casa ali no caso, certo? segundo o caminho que eu estou fazendo aqui, como eu disse a vocês são de sete, oito casas aqui, eu não me recordo agora a quantidade, certo? aqui uma vez pessoal, vou explicar para vocês, certo? cara, teve uma vez que eu vim fazer uma filmagem aqui nessa casa, cara, eu já estou vendo que a porta lá está fechada, cara eu não sei, foi algo que me guiou aqui para estar ajudando o animal que tinha aqui nessa casa, cara que estava preso ali dentro daquele quarto, cara, foi bizarro para quem assistiu essa cena aí eu gravei aqui a colônia, certo? bom, enfim, parece que a porta está um pouco aberta lá, mas pessoal, o lugar é bizarro, sem dúvida são várias casas aqui, deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui uma lanterna para vocês entenderem, tem aquela casa ali, certo? tem uma outra lá no fundo e aqui são mais uma, duas, três que estão aqui ao lado, certo? ai, minha nossa mas enfim caralho, deixa eu ver um negócio ali achei que era algo me olhando ali pessoal tive uma sensação de que tinha algo me olhando ali ó, opa ai, já está me arrepiando aqui para que a câmera não fique reluzindo, tá pessoal? eu vou fazer o seguinte eu vou estar invertendo aqui agora, colocando essa outra aqui ok que ela vai suprir as nossas roupas deixa eu ficar esperto aqui olha aí, tem, tem, é louco não é legal bom, enfim, eu peço licença aqui do local cara, é impressionante eu já estou tendo um sentimento aqui bom, eu achei que a porta estava encostada pessoal, ela não está encostada ela está semi aberta aqui vou ser sincero para vocês pessoal, dá um sentimento de vir aqui nesses lugares eu entrei errado, hein? deveria ter olhado atrás da porta antes de ter entrado porque se tivesse algo ali eu estou aqui dentro eu estou preso aqui no local certo? e isso não seria legal eu ia bater de frente aqui minha única saída seria aqui, ó ok? a temperatura a temperatura um pouco diferenciada aqui cara, é bizarro aqui, pessoal sem dúvida bizarro e como as minhas filmas olha o chão, está todo mundo aqui, ó porque deve ter vazamento lá por cima certo escuta, escuta, escuta escuta, escuta 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 escuta, escuta, escuta escuta, escuta, escuta está para cá, está para cá está para cá existe algo aqui? eu penso que vós se comunique comigo opa está estralando para cá agora achei que eu ia estar de frente com algo aqui, pessoal opa, opa, opa tem alguma coisa fazendo barulho aqui eu estava a mas um um Ai, minha nossa, cara, minha cabeça veio doer aqui agora, pessoal. Um cheiro bem forte aqui, opa, opa, opa. Cara, parece que eu tô ficando assombrado aqui, pessoal. Cara, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, cara, você é louco? Ah, esse sentimento forte aqui. Ai, minha nossa. Você é louco? Cara, que coisa forte, pessoal. Ai, minha arrepiou até essa canela agora. Vocês viram minha porta fechando? Ah, já tive contato agora, hein? Tive contato agora no local. Ai, cara. Você é louco? Se você tá descendo lá pra baixo, eu volto aqui pra tá dando continuidade. Opa, cara, que estranho. Ah, é um pedaço de pau, cara. Achei que era uma cobra aqui já aqui no meu caminho, ó. Não é legal, não. Tem alguma coisa fazendo barulho ali embaixo. É bizarro, hein? Bizarro aqui. Olha isso, ó. Olha isso, ó. Qualquer dia eu vou fazer uma filmagem aqui. Vou tá descendo aqui, ó. Olha como é que é isso, ó. Você é louco? Cara, não é legal também não, hein, pessoal? Risco de animais peçonhentos aqui no local. São duas casas aqui, tá? Opa. Enfim. Cara, que sentimento horrível, cara. Que eu tive ali em cima, pessoal. Mas é bizarro aqui, hein? Ah, vou tá desligando essa lanterna de testes aqui, ó. Os bichos vêm tudo no olho, no ouvido, na boca. Não é legal, não. Cara, olha isso aqui, pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Cara, você é louco. Olha essa árvore como é obscura, cara. Cara, olha essa árvore como é obscura, cara. Ai, minha nossa, só de lembrar do que eu passei aqui da última vez. Opa. Fiz barulho aqui, hein? Fica esperto com um buraco assim, ó. Isso aqui um dia foi uma fossa, um poço. Talvez. E com esse monte de chuva que tá tendo aqui, com uma grande quantidade de chuva aqui no local. Agora eu tô me lembrando, pessoal. Aqui, ó. Bem aqui. Exatamente aqui, ó. Eu fiz um resgate uma vez. Tinha uma cabecinha de boneca. Ela está no The Ballroom, certo? Nos resgates. Havia uma cabecinha de boneca aqui, ó. E eu fiz o resgate dela porque eu achei muito estranho. Bom, enfim. Lugar pancada. Ah, eu queria dizer pra vocês que ali também tem um negócio ali, eu acho. Deixa eu ver. É algum lugar por aqui. Existe aqui também uma tulha de madeira, se eu não me engano. Tá em algum lugar por aqui. Ali, ó. Ou tô me enganando, sei lá. Mas tá por ali. Talvez ali embaixo, ó. Tem mais uma. Cara, é grande aqui o local. Você é louco? Isso me arrepia. Eu já sei o que eu passei aqui, pessoal. Eu sei o que eu passei aqui nesses lugares aqui, ó. Esses espinhos aqui, ó. Olha isso, ó. Não é legal, hein? Olhar o redor. E em cima. Olha aí, ó. Caixa de abelha. Cara, não é legal, hein? Ai, minha nossa. Eu sei que voz está aqui próximo a mim. Se está me ouvindo, se comunique agora. Se existe algo aqui próximo a mim, se comunique comigo agora. Cara, vou ser sincero pra vocês, cara. Não é fácil fazer filmagem num lugar desse. Porque tudo que eu olho aqui me traz coisas boas não são, não. Opa, escutei algo pra lá, hein. Eu escutei algo lá dentro. Eu escutei algo lá dentro. Tá fechado. Opa. Sentimento horrível. Escuta isso. Escuta isso. Escuta isso. Escuta isso. Escuta isso. Fiz barulho pra lá Opa Olha isso, olha isso Olha isso Cara, as minhas costas começaram a doer agora Eu já tinha, tava sentindo essa dor ali Olha que eu me aproximei da porta, pessoal Ai, minha nossa Cara, vocês não tem noção do que é Tá querendo entrar, querendo entrar num lugar esse aqui, ó Igual eu vou entrar agora, certo? Depois de ver aquilo lá mexendo E olha como é que tá ali, ó Opa Fez pra cá, fez pra cá, fez pra cá barulho Cara, parece que tá na parede, pessoal Olha o tamanho dessa aranha aqui, pra vocês terem uma ideia Cara, tudo molhado aqui, o teto caindo Olha isso Opa Onde? Cara, escutei, 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 escutei Cara, o que foi isso, cara? Opa, opa Nossa, cara, olha isso Cara, você é louco Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso Olha isso, pessoal Olha aqui, olha aqui Cara, cara, você é louco? Ah, quase que eu caí aqui, pessoal Olha isso Nossa, cara, você é louco Fica lá arriscando ficar aqui embaixo, pessoal Cara, você é louco, pessoal A minha nossa Cara, que cheiro horrível aqui, pessoal Tem alguma coisa podre aqui, ó Tá um cheiro muito forte e horrível aqui Tem algo morto aqui, não é possível Tá um cheiro muito... Opa! Tem alguma coisa morta aqui, pessoal Porque o cheiro tá muito forte Vamos ver que tem a lanterna aqui Cara, eu não me recordo ter passado perto dessa janela nenhuma vez, cara Ali, ó Tem a casinha de madeira Ó lá, ó Deixa eu inverter a lanterna aqui Olha isso, fica um pouco escuro, pessoal Acredito Já pego ela aqui Deixa eu só mostrar pra vocês, pessoal Porque aqui, ó Eu não recordo em ter filmado tão próximo assim E aqui nesse local Meu nome é Ulisses Deadline E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse Entre em comunicação comigo aqui O que há no local? Se aproxime de mim aqui agora Cara, é cheiro forte, cara Tá um cheiro muito forte aqui, pessoal Cara, eu acabei deixando a lanterna lá Cara, estourou algo aí, ó Estourou algo aí, ó Dá uma olhada aqui, ó Dá uma olhada aqui, pessoal Dá uma olhada aqui, pessoal Infelizmente algum animal ficou preso aqui Não é legal Cara, que triste Ai, minha nossa Eu falei pra vocês que tava um cheiro forte, ó Deixa eu ver como é que essa câmera tá pegando aqui Fica esperto com animais Que vem comer os restos aqui, tá, pessoal Cara, não é legal não, hein Não, enfim Cara, tá um cheiro bem forte aqui ainda Porque tem couro, tem tudo aqui, ó Ai, que odor, cara Você é louco Cadê o que eu penso desse animal? Cara, eu preciso falar isso aqui, cara Cara Ah, que odor forte, cara Horrível Horrível Cara, que cheiro horrível Ah Ah, cara, horrível, horrível Aproxime-se de mim aqui, eu peço Ah Nossa Tá muito forte o cheiro Pessoal, tá muito forte o cheiro aqui Pensa Caraca 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 Alíso! Eu me solto aqui! Me solto! Alíso! 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 Cadê! Alíso! Tô! Tchau, tchau. Cara, eu vi ali. Eu vi ali, pessoal. E olha aqui, olha isso. Olha isso, a quantidade de terra nela aqui. Não estava. Cara, você é louco? Ai, minha nossa. Cara, você é louco? Cara, o que eu vi ali agora me assustou demais, cara. Minha nossa. Preciso sentar aqui um pouco. Caralho. Caralho. Oh 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 Uh 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 Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Não tenho certeza já era praticamente. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Cara, olha isso. Olha isso. Olha isso. Eu vi, eu vi, eu vi. Eu vi, eu vi, eu vi. Eu vi ali, eu vi. Eu vi ali, pessoal. Eu vi ali. Escuta, 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 escuta. Escuta. Eu escutei algo aqui, ó. Ai! Ah, 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 ah. Ah, ah. Ah, ah, ah. Cara, eu tô inteiro arrepiado, tem as minhas canelas, pessoal. Tem as minhas canelas, cara, dá uma olhada nisso. Não dá pra isso, cara, minha nossa. Cara, você é louco. Cara, eu tô inteiro arrepiado, cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Eu tô inteiro arrepiado, cara. Cara, eu tava aqui do meu lado. Cara, eu tava aqui do meu lado, pessoal. Tava aqui do meu lado, cara. Cara, existe algo, tem algo me observando aqui em cima, pessoal. Tem algo que está me observando aqui, ó. Opa! Ai, nervosa! Ai, nervosa! Ai... 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 . . . Por favor, por favor, por favor, por favor!! Alista! 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 Al Cara, cê é louco É isso, até a próxima Mais um Memória Sobrenatural É isso, até a próxima Música 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 O que é isso? 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 As nuvens e transvagam galhos a se destrancar Aos primeiros passos, nunca mais olhará para trás E quando eu voltar Memória sobrenatural